METLEO BRETO A pandemia chegou, e o mundo inteiro parou E se tornou um pesadelo, no mundo inteiro já se alastrou Mas isso é só o começo, escrito assim Deus deixou Ainda não é o fim, é só um princípio de dor Ainda não é o fim, é só um princípio de dor Clame por Deus que Ele vai ouvir, e todo mal Ele vai reprimir Deus é a vida, Ele é a salvação, só depende de ti Ele nos ama e vai nos proteger, e só depende de eu e você Deus é a vida, Ele é a salvação, Ele vai nos proteger Música Clame por Deus que Ele vai ouvir, e todo mal Ele vai reprimir Deus é a vida, Ele é a salvação, só depende de ti Ele nos ama e vai nos proteger, e só depende de eu e você Deus é a vida, Ele é a salvação, Ele vai nos proteger Clame por Deus que Ele vai ouvir, e todo mal Ele vai reprimir Deus é a vida, Ele é a salvação, só depende de ti Ele nos ama e vai nos proteger, e só depende de eu e você Deus é a vida, Ele é a salvação, Deus é a vida, Ele é a salvação, Ele vai nos proteger Música 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 Música